E aí galera, hoje lhes trago o guia definitivo de como conservar a sua coleção, como deixar guardado os seus mangás para não estragarem. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, canal Mangá aqui com mais um vídeo para vocês. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que acabam danificando ou mesmo perdendo partes da sua coleção por vários problemas, principalmente de armazenamento. Então se ligue nessas dicas que eu vou dar para vocês de como cuidar dos seus mangás. Mas é lógico, antes de eu falar novo no canal, se inscreve, inscrito Mangalático, ativa o sininho e deixa o like. Então começaremos desde a compra do seu mangá. Existem dois modos de comprarmos aí os nossos queridos mangás. Ou eles vêm lacrados ou eles vêm abertos. Os abertos já passam para a próxima etapa de conservação. Enquanto os lacrados teriam que, por ideal, ter o plástico removido. Eu sei que muita gente não remove, eu mesmo não removo. Mas o plástico colocado pela editora oferece uma proteção temporária e é mais nocivo do que benéfico ao longo do tempo. Ele rasga facilmente e possibilita a criação de microambientes, de bactérias. E com o tempo ele pode acabar colando o papel e estragar o seu mangá. Mas esse, em último caso, se for muito mal armazenado, como por exemplo, você empilhar muitos mangás em cima e deixar um excesso de peso, pode acabar grudando esse plástico. Então cuidado. A melhor maneira de proteger os seus mangás é colocar ele em sacos plásticos sempre. Não é papel, é saco plástico. Eles ficarão protegidos do pó, da entrada de insetos, de qualquer coisa nociva no nosso ambiente exterior. Mas não é qualquer saquinho que se pode utilizar. Tem saquinhos mais existentes, como o de prolipropileno, também conhecido como saco pepe. Esse é o tipo de saquinho que eu mais indico para que você coloque aí na sua coleção. Ele dura muitos anos, não vai danificar o seu mangá. Não cai na lorota de gente que vende saquinhos para colecionadores. Procure aí por esse material, que é o prolipropileno, saquinho pepe. É o melhor para você armazenar e guardar os seus mangás. Afinal, sua coleção é dinheiro investido e você quer o melhor para ela. Não coloque qualquer coisa. Então você pode adquirir saquinhos aí em loja de festa, embalagem plástica ou mesmo pela internet. Bem facinho de achar, são bem baratos e geralmente vendem com uma quantidade bem alta e no custo de centavos. Comece dizendo que evite a todo custo embalar com aquele plástico rolopack, aquele de embalar alimentos. Não coloque aquilo de jeito nenhum nos seus mangás. Ele tem muita aderência e aquilo com o tempo, sim, vai danificar os seus mangás. Vai colar na sua capa, vai arrancar a tinta. Se for uma manga, você pode embalar. Se for um mangá, não. Então, o papel é muito afetado por condições externas, que é o principal fator que estraga os seus mangás. Nunca expõe a sua coleção a luz forte. Nunca deixe direto sobre luz. Coloque na sua prateleira. Não deixa a luz muita coisa. Não deixa pegar sol. Não coloca a lâmpada perto. Não deixe em lugar abafado. Isso também estraga. Muito fechado. E, claro, muito propenso à umidade. Então, evite a umidade de qualquer jeito. Uma dica que eu dou é nunca deixe encostado no fundo da sua prateleira. Ou, pior ainda, se for direto na parede. A sua coleção não pode ficar encostada. Deixa sempre ali uma distância de 3 a 5 centímetros. E faça sempre uma boa higienização do local e do seu acervo. A estante fechada com porta de vidro, essas coisas, não são muito indicadas. Porque cria um microambiente de bactérias. Principalmente o mofo. E com os anos pode vir a deteriorar a sua coleção. Então, ela também serve de abrigo ideal para traça, praga, cupim. Tudo isso pode vir a danificar o papel do seu mangá. Nunca espalhe ou empilhe verticalmente a sua coleção. Com o tempo você vai perceber que elas ficam tortas. Então, o teu mangá está aqui. Evite colocar coisas em cima dele assim. Se você for empilhar o teu mangá, coloque sempre na posição horizontal. E aí sim você pode empilhar. Sempre colocando os mais pesados por baixo. Agora uma parte bem importante que acho que muita gente não faz. Que é higienizar a sua coleção. Depois de você colocar ele num saquinho. Colocar num ambiente bem interessante ali. Bem guardadinho. Você tem que fazer uma manutenção dos seus mangás. Existem rotinas que você tem que seguir religiosamente. Pra manter a sua coleção intacta por antianos. Então, de duas a três vezes por mês. É ideal você retirar o pó ali que junta, que acumula. Retira toda a sua coleção da estante. Coloca, passa um paninho úmido na sua estante. Enquanto a estante vai secando. Limpa um por um. Pega o item da sua coleção. Ele vai tirando pó, um espanador. Qualquer coisa. Evite produtos líquidos, claro. E aí você rearranja a sua coleção num lugar. Depois de ter total certeza que está sequinho, claro, a sua estante. Muitos perguntam se precisa furar os saquinhos do mangá depois que você embala. Se precisa furar pra respirar. Bom, o ideal é uma vez aí a cada três meses você folhear os seus mangás. O papel precisa sim respirar. Apesar do saquinho permitir a circulação do ar. Mesmo sem o furo, não é o suficiente pra manter aí as fibras do papel saudáveis. Então evite que as páginas ressequem ou grudem folheando tudo. Então o ideal é você folhear em vez de fazer furo, porque o furo pode deixar entrar alguma coisa. Então essa limpeza funciona até como anti-estresse. Você pega aquele mangá e fala, putz, acho que eu vou reler esse mangá aqui. É um ótimo anti-estresse. Limpe sempre, mantenha sempre folheado. Sempre um arzinho ali pra pegar, circulando. Pra manter a sua coleção saudável durante muito tempo. Isso vai evitar que meus mangás amarelem? Galera, infelizmente papel amarelar é uma coisa química. É uma ação do tempo, a deterioração do papel. O papel amarelar geralmente é pela composição do papel. Geralmente o papel jornal é o que tende a ser mais agredido aí pelo tempo. Mas você fazendo esses cuidados de folhear, de deixar dar uma respirada. Vai manter aí por muito mais tempo o seu mangá branquinho e tal. Mas amarelar infelizmente é uma ação do tempo. Agora se você cuida mal do teu mangá, vai ficar amarelo, roxo, preto. Vai até quebrar o papel, pode ressecar, pode ficar muito feio. Ah Evandro, eu tenho uma coleção muito grande. Putz, vou tirar tudo da prateleira. Como eu falei, é um anti-estresse. Faz uma prateleira por dia, tira, limpa. Quem tem que cuidar é você. Porque, como eu falei, é dinheiro investido. Aí vem a pergunta, o que fazer se, por exemplo, insetos ou alguma praga atacar aí meus mangás? Se você não cuidou bem ou o ambiente da sua casa não é muito propício, não colaborou muito. Sinto muito pela sua coleção. Mas existem algumas coisinhas que você pode fazer aí pra amenizar o ataque desses insetos, dessas pragas. Que vai garantir que tudo fique bem de novo. Então caso você note marcas de insetos, ovinhos, alguma mancha no seu mangá meio estranho. Pegue um dia lindo de sol e areje a sua coleção com cuidado, com jeitinho. Foleie a sua coleção. Não deixe no sol demais. Então é só dar aquela aquecida no papel mesmo. Porque isso pode matar as bactérias e impedir que isso se propague pelas folhas. Se você notou que essa sujeirinha de inseto não sai, pegue um pincel macio, com cuidado. Dê uma passadinha naquela sujeirinha pra sair. Você pode usar uma bolinha de naftalina, mas coloque assim, instante sim, instante não. Não coloca direto no mangá dentro do saquinho. Coloca na tua estante. Agora o ponto principal, coleção molhada ou com mofo. Mesma coisa, areje a sua coleção e a estante também. Limpe imediatamente o local, trocando a estante de lugar. Porque se pegou umidade, provavelmente porque tá no lugar errado. Seca, se os quadrinhos molharam, é ideal você pegar a folha de jornal e colocar entre as páginas. Você troca aí conforme a necessidade, porque o jornal vai absorver grande parte da água ali que tá nas folhas. Então eu acho que o ideal pra você começar a secar é isso. Mofo, como eu tiro manchas de mofo dos meus mangás, você pode utilizar vinagre, tá? Só umedecer, não é pra jogar direto. Você pode umedecer e tentar passar um pouquinho de vinagre que ele vai agir. Não vai eliminar, não tem como tirar tudo. Mas talvez valha a pena. Se você quiser também, você pode tentar com vaselina. Passar um pouquinho de vaselina com paninho só umedecido. Passa vaselina, depois você vem com outro paninho seco e remove. Isso vai ajudar a amenizar manchas de mofo aí nos teus mangás. Mas cuidado, locais úmidos são propícios a isso. Se tem umidade, cuidado. Por isso que eu já até falei pra você não deixar encostado ali o teu mangá na parede. Justamente porque a parede absorve muita umidade. Facilmente pode contaminar ali, pode passar essa umidade pro seu mangá e estragar eles. Agora um ponto que ninguém me leva muito a sério. Que é a higienização do leitor. A sua higiene. Você tem que cuidar da sua coleção. Tem que evitar algumas coisas quando você vai fazer a leitura. Tem que cuidar de si mesmo. Então nunca leia os mangás com comida por perto, né galera? A pessoa que você tá comendo espaguete, caiu no teu mangá. Bebida, derrubar um refrigerante ali. Caiu uma coca na folha ali. Vai pegar fogo o mangá. Então pode acontecer alguns acidentes aí. Cuidado, não coma perto dos seus mangás. Não leia os mangás com as mãos sujas de óleo. Pelo amor de Deus. Creme similar. Vai manchar, vai ficar feio. O material vai absorver. E isso não sai de jeito nenhum. Sempre lave as suas mãos antes de ler. Evite passar a mão no cabelo e colocar na página. Porque o cabelo é muito oleoso. Não abra demais o teu mangá. Isso ajuda a descolar a brochura. Você não precisa abrir tudo pra ler. Não bote saliva no dedo pra virar a página. Pegue com o polegar ali na parte de cima. Folha e viro. Isso evita sujeira, manchas e claro, orelhas no seu mangá. Se você usa a organização na vertical, que é aquela que eu falei. Evite puxar o livro pela lombada ali. Puxar seu mangá pela lombada. Afaste os dois exemplares do lado. E aí sim você puxa o mangá que você quer ler. Segurando com o polegar e o indicador ali. A curto prazo pode ficar tudo bem. Mas a longo prazo você puxando pela lombada. Você pode se arrepender, meus amigos. Então, é isso. Cuidar de uma coleção não é fácil. Ser colecionador não é fácil. Não é só você colocar na sua prateleira. Deixar, achar que vai colocar no saquinho. Vai durar pra sempre. Não vai. Tenha sempre cuidado o máximo com o seu mangá. Eu, por exemplo, tenho duas famílias. Tem a minha família e tem a minha família de mangá. Então, tem que cuidar das duas. Então, é dinheiro investido. Dinheiro parado ali na sua prateleira. Você não pode deixar isso vir a estragar. E é isso, galera. Esse é o guia definitivo aí pra você manter a sua coleção intacta, impecável. Bem bonitinha. Papel branquinho. Nada de orelha. Nada de dobra. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas aí, pode continuar me perguntando. Não tem problema nenhum. Mas essas são as dicas básicas que eu sigo pra manter a minha coleção. No mais, espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem ligados. Até a próxima. E fui.